o salve salve rapaziada boa para nós tudo bem para vocês espero que sim rapaziada atenção para isso aqui ó em alguns locais tem essas marcações tem vocês que já sabem para que serve e para pessoas que não a altura desse desse viaduto aqui onde passa a linha de tronco o metrô se não me engano são quatro metros 4 metros e nesse lado aqui direito e lá do lado esquerdo tem uma medida de 2,80 e se você observar ó na platinha aqui eu tenho ó proibido ônibus de caminhão aqui do lado direito porque ali são 2,80 se o ônibus tiver mais de 2,80 ele vai bater naquela naquelas barra de ferro tá vendo ali são quatro barra de ferro que tem ali bem resistente já teve vários caminhões que bateram ali ônibus então para o cara que tiver com o veículo alto não bater ele tem que evitar essa faixa ó da direita mesmo se ele for fazer a convenção ali ó se ele for entrar depois do viaduto ele tem que ir na faixa do meio e lá na frente depois que ele passar das quatro barreiras ele faz o jogo e entra caso contrário ele vai fazendo esse carro e quando chegar ali ó ele vai bater muitas das vezes tem essa plaquinha aqui ó que o carro bate nela antes ela fica balançando ela fica presa ali por duas correntes dois cabos de aço meio aqui inclinada até mesmo para o cara já ter noção passou aqui vai bater 2,80 ela vem aqui para o lado 3,80 para o quarto 3,80 para cá 4 então até mesmo para dar uma limitação para um veículo que está vindo então aqui é um local que passa muitos veículos principalmente muitos ônibus porque é a Lepodina é o acesso ali que vem próximo da rodoviária é o acesso que vem para o centro do rio então a maioria dos ônibus passa nesse tempo aqui fora outros caminhões né que acaba tendo o horário deles transitar tem o horário específico deles transitar dentro da cidade então quando está dentro desse horário caminhões para lá e para cá caminhões bastante altos então para evitar acidentes é só ficar dentro as placas de sinalização indicação e é isso aí rapaziada se você não é inscrito aqui no canal já for aí se inscreve se gostar de algum conteúdo já deixa aquele like só para fortalecer beleza lembrando o canal aqui é informativo sempre estou dando dicas sempre estou trazendo informações aqui e é isso aí estamos juntos vamos para sempre porque o que é nosso lembrando que nós estamos tão bons quanto todos nós juntos só Jesus é o caminho